Relatos de quem frequenta o local é de que o problema é antigo, principalmente quando chove muito em pouco tempo. Essa parte nossa aqui está bem atingida, a parte de banheiro, na verdade tem bastante goteiras na rodoviária, mas o trabalho de calha que está feio mesmo, calha entupida, eles não vêm dar assistência para nós não. Acho que até o administrador deve estar parecido na rodoviária, eles entupem do calha nesse momento. Já pedimos apoio, todo mundo quer, reclama, mas não temos apoio de ninguém quase que não, bem pouco mesmo. Tomara que agora a gente consiga alguma coisa, né? Este empresário conta que não é a primeira vez que tem prejuízos quando alaga na sua loja. É a terceira vez, duas vezes eu perdi tudo, né? Que ninguém me deu nada, né? E agora eu quero ver, porque eu pedi, segunda de amanhã, a mercadoria moiada, eu falei, ó, tem que arrumar essa calha. E fui falando, fui falando até hoje, agora lagou tudo aí, ó, eu não posso perder tudo assim, já não estou ganhando nada, que não estou trabalhando com a loja. E daí perder tudo assim de vereda, não tem jeito também, né? O secretário de Engenharia e Obras aqui de Pato Branco nos explicou que devido ao decreto da pandemia, quarta-feira sua pasta volta a atuar. Ele adianta que um levantamento será realizado na rodoviária para identificar o problema e posterior solução.